Polícia prende responsável pelo braço armado da firma, milícia que sucedeu ao bonde do Eco no Rio e região metropolitana, a polícia civil do RJ prendeu nesta quinta-feira, 12, Denis Cleberson da Silva Vieira, o Sardinha, apontado como responsável pelo braço armado da milícia a firma, que herdou as áreas na zona oeste do Rio e na Baixada Fluminense controladas pelo bonde do Eco, Eco foi morto pela polícia em 12 de junho, contra Sardinha haviam mandado de prisão preventiva em aberto por duplo homicídio mediante tortura, com ele, a polícia apreendeu uma pistola com kit rajada, uma réplica de farda da PM com nome de guerra sarda e duas espadas, usadas para intimidar os moradores, segundo a 17ª DP, São Cristóvão, Sardinha é responsável pelo GAT da firma, grupo fortemente armado batizado em alusão ao grupo de ações tânticas da polícia militar, o GAT é responsável pela segurança do bando e pelo controle das regiões dominadas em Nova Iguaçu, a polícia afirma que Sardinha é conhecido pelo terror imposto aos moradores e virou homem de confiança do miliciano Tandera, chefe da firma em Nova Iguaçu, segundo as investigações, um homem encomendou a Sardinha o assassinato do próprio enteado, que o flagrou estuprando a irmã, também enteada, o padrasto queria eliminar a única testemunha do crime, segundo a polícia, Sardinha, então, pediu a um primo para chamar o jovem e o outro amigo, este apontado como usuário de drogas, os dois acabaram torturados e mortos, fonte do texto, grama1globo.com